Para ser mais breve, não vou usar nem os 10 minutos, senhor presidente. Eu venho a essas tribunas para denunciar o que está acontecendo nas coordenadorias de educação de Volta Redonda e Campos dos Goitacazes. Em determinado momento eu coloquei que os processos de aposentadoria, os processos dos professores das mais variadas naturezas estavam parados nessas coordenadorias. Coloquei aqui. E a informação que recebi após contato é que não existia recurso para pagamento das viaturas que deslocariam de Volta Redonda e de Campos dos Goitacazes para o Rio para trazer os processos dos professores. Depois, a justificativa que foi usada foi que a Secretaria de Educação estava ocupada pelos estudantes e não existia garantia de que aqueles processos não seriam violados. E, por isso, eles não estavam sendo recebidos. Não estavam sendo, melhor dizendo, enviados. Então, nós vemos aí, senhor presidente, uma clara atitude do governo e, particularmente, da Secretaria de Educação no sentido de protelar o julgamento e o direito automático dessas pessoas que estão solicitando as suas aposentadorias. professores que, ao longo dos anos, exerceram sua função da melhor maneira possível e que conquistaram o direito de se aposentar. E o governo, mais uma vez, na hora da passagem para a aposentadoria, ele nega o direito da mesma maneira que fez ao longo de toda uma vida. Porque nós sabemos que a classe dos professores é sempre, é frequentemente privada de seus direitos conquistados. Mesmo o direito ao salário, ao justo salário, deixa de ser reconhecido pelo Estado. Então, eu torno claro o meu protesto contra essa situação, contra essa situação, e até encaminhei, através da secretária do presidente, como a minha viatura de deputado. tem uma sobra lá de 40 mil reais de gasolina, que eu não utilizei, mas que está sendo somado lá. Eu tenho uma sobra de 40 mil reais. Eu ofereci que esses 40 mil reais que seriam, foram distribuídos para mim, que sejam utilizados por essas coordenadorias, para que os processos dos professores não fiquem parados, e eles tenham o direito, e tenham o direito, claro, aquilo que conquistaram durante toda a vida. Obrigado, senhor presidente.